Gilmar Coutinho, diretamente de Apucarana, no Paraná, que Deus esteja abençoando o nosso dia hoje. Que seja um dia de muita paz, um dia de muita saúde, um dia de prosperidade e que as suas metas, os seus objetivos, os seus pedidos, possam ser atendidos por Deus, o nosso Pai. Precisando? Conte comigo, Gilmar Coutinho, no mínimo para sempre.